Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galer, e bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Aki, mais pra ter vocês comigo, e nesse momento estamos ferrados, então por isso eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra poder ver todo o conteúdo que eu sempre trago, e é isso, let's go, né? Galera, é o seguinte, nós estamos em guerra, quem se envolveu, não esperava que quem se envolvesse, e a gente não conseguiu invadir Portugal também, né? Então vamos simplesmente soltar, deixar as coisas acontecendo. Ah, uma coisa que eu pensei, nós queremos conseguir alguns quartéis, isso que é importante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pronto. Quartéis são importantes nesse momento, a gente precisa aumentar nosso poder de fogo aqui, então vamos subir esses caras, cada quartel é um batalhão a mais, cada batalhão a mais vai ser mais mortes, e é isso. Basicamente isso. Hum, esses caras que estão no máximo, deixa eu levar uma parada aqui, a parte é com 20, porque os caras estão em 13, o que significa que eu posso derrubar um pouquinho o salário deles, certo? Eles ainda vão ter o bônus, certo? Exato, perfeito, então, continua com o bônus aí, derrubando um pouquinho o salário, e talvez economizando um pouquinho de grana. Talvez eu tenha que subir o preço, aqui, eu tenho que subir uns impostos, eu não queria fazer isso. Hum, vai derrubar meu patacão de vida e tal, é meio meh. Talvez a gente tenha que fazer. Ai, Dom, eu vou tentar segurar mais um pouco, galera. Vou tentar segurar mais um pouco, mas talvez existe um mundo onde a gente faça isso. Você tá defendendo aqui, basicamente, né, nós não estamos conseguindo empurrar. Opa, só que eu falei, você tacou só 6 aqui agora, agora a gente empurrou, galera. Só que tem muito caminho pra fazer até lá em cima, né? Mas vamos lá, então empurrou um pouquinho, os caras tem 244 unidades aqui, é unidade pra caramba. Agora acho que vai vir uma parte de defesa, porque eles conseguiram atacar primeiro. Nossa defesa aqui é forte, defesa bem forte que a gente passa, esse cara aqui é ótimo pra defender. Ele tem aqui 25% de defesa em terreno, tem mais aí defesa por si só, então, assim, em montanha, galera, nós nunca vamos perder uma defesa, tá? Agora o avanço, aqui é cultivo. Tá, em teoria a gente tem bônus aqui também, os caras deveriam ter bônus. Tá com baixa visibilidade ou não? Esse cara aqui já está com visibilidade. Como é que tá isso aqui? Ah, tô atacando ali, né? Tá com baixa visibilidade, porque ele quer também, né? Noob. Ok, bom, deixa a guerra acontecer. What? 33k? Como? What? Não subiu o negócio? 33k? What the hell? How? Diplomáticos, cunhagem, tarifa, etc. Tá ótimo. Seria maravilhoso que nossos amiguinhos aqui viessem, né? Do outro lado. Nossos amiguinhos que eu digo, os nossos puppets. Seria maravilhoso que eles nos ajudassem aqui. Por enquanto eles não estão ajudando não, galera. A gente tem apoio à guerra ainda, os caras já estão negativos. Não, estão zerados de apoio de guerra. Por enquanto não estão negativos, né? Em dois dias vai diminuir em 4.3. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver. Vamos ver, galera. É, não tá baixando de zero. Não tá baixando de zero. Deveria. Liga progressista, velho. Isso aqui tá certo. Por que não baixa de zero deles? What the hell? What the hell? Se eu tirasse de Portugal aqui, a galera aceitaria? Aparentemente, não. Eventualmente, eu vou ter que guerrear contra o Portugal, né? Porcaria, porcaria, porcaria. Mas tá bom. Porque pelo menos nossas indústrias estão muito bem obrigadas, né? Inclusive, a gente vai ter que produzir um monte de coisa ali. Por que a gente faz isso? Vamos ver o que tá faltando, galera. Eu poderia... Deixa eu olhar uma parada. Aqui na agricultura mesmo, eu tenho bicho de seda. Não tenho, né? Não tenho. Tá. Eu posso fazer plantação de milho pra pegar um pouco mais de coisa? Posso. Posso. Isso dá. Dá pra fazer mais vinho. Um, dois. Meu Deus. Pera. What the hell? Ah, já começou a fazer aqui. Então, a gente clica aqui agora. Cinco. Porque aqui a gente tem infraestrutura. Ok. Então, faça isso. Na fazenda de milho, a gente quer fazer vinhedos. Usar ferramentas e adubar. Faça isso aí. É rapidinho. Rapidinho a gente faz, galera. O siderúrgicas. Tá ótimo. O que que tá faltando aqui? O que a gente pode fazer mais vidros? O combustível a gente tá construindo? Tá construindo. Ok. O que a gente pode fazer um pouco mais de vidro? Um. Posso só um vidro. Um, dois. Três. Mais três ali. Tá ótimo. E fábrica de munição, eventualmente, vai ser interessante. Então, faz uma aqui. A gente vai precisar dessa fábrica. Não, já vou abrir uma. Talvez fábrica de química a gente vai precisar daqui a pouco também. Química a gente pode colocar no Rio de Janeiro também? Bom, vai correr hoje. Beleza. E daí, pessoal, a gente depois deveria dar uma olhadinha nas ferrovias. Tem alguns lugares aqui que estão clamando por ferrovias, né? Vamos fazer. Fazer um monte de ferrovia aqui. E daí a gente já vai incrementar aqui a nossa indústria de aço. E locomotiva. Tá ótimo. Construções feitas. Agora é só olhar o nosso avanço. Será que a gente tá avançando? Porque aqui parece que não tá, né? Que não teve avanço. O que é isso aqui? Menos 50% de proteção e 20% a mais de baixas. E aí? Aqui no centro de proteção, ok? De alguma forma estamos perdendo ou não? A gente começa a ganhar no finalzinho ali de alguma forma, né? Eu não sei exatamente como. É. Ganhamos de alguma forma. Então estamos invadindo ali devagarzinho. Isso que a gente tá fazendo a defesa. Defendemos. É. A linha desse cara aí não tá das melhores, não. E todos os nossos exércitos estão mobilizados ali. 96 mais 45. Mas eu tô sentindo. Que teve uma galera que não mobilizou. Pois, em teoria tá... Ah, não. 53 mais 43. Tá correto. Tá correto. Tá correto. Ok. Aqui tá 96 mais 45. E tem alguma coisa errada. Beleza. Esse cara aqui tá conseguindo fazer proteção pra gente entregar o suprimento aqui. Isso não tá piorando o nosso ataque, né? Que é muito bom. Esse cara aqui tem mais 45 de ataque, né? Uh. 9 contra 40 é sacanagem, né? Aí zoou, né? 9 contra 40 deu aquela zoada. Aqui é planície, né? Planície é complicado. Eu acho que ele vai fazer uma manobra aqui de combate daqui a pouco. A gente realmente não conseguiu avançar. Então, isso aqui foi uma batalha perdida. E aqui agora a gente tá defendendo. A defesa que vai ser bem sucedida. E depois a gente faz a manobra de ataque aqui, certo? Certo, ok. Ah, eleição. Yes. A gente quer colocar a força armada aqui. Acho que não precisa. Atifundiários muito menos. Seria ótimo. Inclusive, suprimir vocês. Que vocês não existissem. Mas por enquanto tá ok. Cara, a elite intelectual tá super puta, né? Tô perdendo 50% aqui de... De imigração. Mas tá bom. Os industrialistas tão felizes. Então, tá ok. A gente tá com muita legitimidade. Tem alguma linha que a gente gostaria de passar? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Aqui, talvez. Então, boa ideia. Faça isso aí. E agora, como pesquisa, pessoal? A gente precisa de dinamite, né? Pra ir pro próximo nível. Acho que é dinamite ou concreto. Um dos dois. Na parte de sociedade... Não tem nada, assim, que eu queira insanamente. Autoridade, talvez. Não rola ali. A gente já tá fazendo munição. Talvez isso aqui pra gente trocar pra escaramuça. Mas não rola trocar agora. Pra gente sofre uma penalidade gigantesca. Só que vamos pesquisar isso aqui, galera. Porque pode ser que quando eu terminar essa guerra aqui. Esse avanço. A gente tenha que... Que enfrentar Portugal, né? E pra enfrentar Portugal, nós vamos precisar de algumas coisas. Cara, meu apoio de guerra tá diminuindo muito. Essas baixas aqui tá ruim. Decadência base e tal. O apoio de guerra deles tá ótimo. That's not good. Você é um objetivo de ganhar a imposta sobre o Dainan. Ainda não conquistei. Cuidado no país, tal. Ah, tem umas paradas aqui pra acontecer ainda, né? Porque a gente não vai conseguir avançar. Seria bem ruim. Ô, Deus. Deixa eu clicar aqui, por favor. Thank you. Agora, aqui a gente avançou. Agora, um pouquinho mais avançou. Aqui, sem chance deles segurarem. Beleza. Todo mundo já tá zerado. O que é complicado. E suporte guerra. A gente tem que dar uma olhada, galera. Ok. Agora, o próximo avanço é aqui em cima. Eles conseguiram atacar. Nossa defesa é forte. Ah, tá... Tá tancando, né? Tá tancando. Carenta burocrática já. De novo? Meu Deus. Vamos fazer mais um esquema burocrático aqui, galera. Incrível, né? Uns dois já, de cara. Vou subir esses caras. Pra não sofrer carência burocrática. Isso aqui é a defesa ainda acontecendo. E o próximo aqui vai ser o meu ataque, né? Let's go. Pronto. Agora o próximo é o meu ataque. 6 contra 11 ficou ruim. Mas estamos indo. Mas com a visibilidade ruim. Mais baixas do que eles. Foi comercial com os Estados Unidos? Sim. Claro. Inclusive, já que você propõe isso, Estados Unidos... Tem uma parada aqui que eu queria te vender. Não é nada disso. Eu quero... Aqui. Isso aqui é. Falta de exportação. É, a galera... Não tem lugar pra exportar isso. Não. Sério. Cana de açúcar. Cana de açúcar tem uma galera que se interessa. Vai começar a faltar comboio só de fazer isso. E aqui não tem nada exatamente sobrando, né? Tudo a gente precisa um pouco aqui. É, a ação tá complicada, galera. Vai ser... A gente vai ter que reestruturar ela completo aqui. Talvez essa guerra nos cause mais danos do que a gente imaginava, né? 6.3 milhões, 3.3 pra eles, né? Então, o custo de guerra aqui é muito maior pro nosso lado. A gente tá mobilizando 98%. Esse custo de mobilização é complicado, 100%. Esse custo de mobilização é complicado aqui. A gente já segurou na defesa. Muito rápido, né? 35 caras. Muita gente aparecendo aqui, se apresentando pra defesa. Provavelmente são esses dois caras. Não o cara que realmente precisava defender. Mas tudo bem. Ok. Defendemos. 8 contra 13. Aparentemente não vamos conseguir. É isso. Sério? Aparentemente esse avanço aqui não vai rolar. A moral deles, por isso que a gente tá sofrendo dano. O que a gente pegou? 50% de cruz capturadas. Ele tem menos, mais de dano no moral, tá? Ele causa muito mais dano na moral. Por isso que a gente tá perdendo. Exato. Tá, a gente não quer lutar contra esse general aqui não. É ruim. Perdemos. Desceu a gente de novo. Quase lá. Let's go. Os caras ainda não estão se entregando. Falta muita coisa. Guerra continua. Uh. Colocaram muita gente aqui agora, velho. Muitas caras. Uau, já passou. Home. Velho do céu. Diz que a gente tem mais 10 de defesa aqui, viu? Defesa é forte pra caramba. O cara dá 20% de dano no moral. Onde eles rolaram isso de fucking general, velho? Perdi. Uau. Inesperado. Mais um avanço. A gente perdeu. Outra batalha acontecendo aqui. Isso que agora a gente tá empurrando. Não. A gente tá perdendo de novo. Ah. Tá, isso é ruim, né? Isso é bem ruim. Não tem nada aqui que vai me dar um bônus passivo não, pô. Tecnologias, triagem, nada disso ajuda. Telégrafo dá exaustão por baixa. A gente precisa dos batalhões que podem ser conscritos. Só que tudo isso aqui demora muito. Não adianta. A coisa da fermento tem pó. Vai aumentar a produção de alimento. Que é bom. É bem bom. Vamos cozinhar a mito, vai. Isso aqui me preocupa. Vai do céu. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Tá levando um couro agora. A gente vai ser empurrado de novo. Vai ser empurrado de novo, pessoal. Deixa eu ver aqui no mercado. Se tá faltando equipamento. Em geral tá faltando armas pequenas. Comprar aqui no mercado com seis. Precisa fazer mais alguns portos. Pra aumentar os estaleiros. Não base na balda. Eu quero portos. Portos. Um, dois, três, quatro. Faz quatro portos aí. Construção. Vou jogar esses caras lá pra cima. Faz aí. Uh. Véio do céu. Ah, Portugal chegou aqui. Portugal chegou, ó. Taxa de eliminação e ataque do exército. Tá, Portugal se colocou ali. Eu vou fazer o seguinte. Já que Portugal se colocou ali. Vou fazer com o Silviano. Né? Silviano vem pra cá. Na real, na real. Tem como cancelar? Não quero isso, não. Mas ao naval. Aqui, com o Vital. Esse é o Silviano. Ah, ele voltou pro QG, sério. Não, 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 não. Ele continuou no ataque aqui, cara. Cinco dias, ó. Se movimenta pra lá, por favor. Velho, o cara tá acabando com a minha moral. What the hell? Só que aqui a gente tancou, né? Essa defesa tá ok? Eu tô com uns 30% ainda. Onde é que eu estou? Ah, não entendi por que que a gente não tá segurando a maior parte dos ataques aqui. Tudo bem. A gente tá invadindo lá do outro lado agora. 36 e tal. Tranquilo. Galera fugindo pra cá. Mais um grande ataque aqui acontecendo. Esse ataque aqui, aparentemente, a gente vai de novo. Ah, Portugal saiu daqui. Ok. Ok. Agora que eu disse que eu ia invadir Portugal, né? Eles resolveram sair dali. Got you. 15 dias, perfeito. Aqui tá a construção. A gente tá construindo mais comboios. A gente precisa mesmo. E aqui no mercado, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Corniture tá começando a subir de preço. O instante tá ok. Tá precisando muito de seda. O cara importa aí, porque ele tá precisando. Madeira novamente. Deus do céu. Cara, constrói mais umas madeireiras aqui, vai. Mais cinco aqui. Constrói mais... Cinco aqui. Pronto. Vamos ver se para. Tem uma parada. Aqui na parte de construção. Rural. Madeira. Ainda não habilitei isso aqui, não? Serra elétrica, né? Tá. Então, a gente habilita. Por agora, não deu ainda. Fiz Portugal sair daqui. Isso significa que... Agora eles vão ter que segurar lá do outro lado, né? Tá onde? Você tá em confronte. Uh! Consegui invadir, velho? Holy! Ele invadiu, cara. Ele invadiu Portugal. Uau! Cara, ele invadiu Portugal, velho. Pronto, você foi pra cá agora, né? Vai capturar Portugal. Vai capturar Portugal, galera. Simplesmente vai capturar Portugal. Não tem o que ele possa fazer aqui. Pronto. Capturou. E aí, Portugal? O que você vai fazer agora? Ele ainda não quer aceitar a paz, velho. O apoio à guerra dele tá menos 44. E subindo. 154 de exaustão. Tá sofrendo 10 pontos aqui de um ponto. Ok. Portugal capitulou. Perfeito. Tá pagando uma grana aí pra gente agora. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Que aparentemente não é muito, né? Pactos diplomáticos. Portugal paga dois ducatos. Porcaria. Muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Ahm... Deixa eu olhar uma parada. Você tem muito exército, né? Ah, isso foi o Vital, né? Deixa eu fazer uma parada. Você vai fazer o Naval. Aqui com o Vital. Cadê isso que vai rolar? Vou tentar dividir esse cara em dois frontes. Isso aqui demora um tempo, mas talvez role, galera. Talvez seja o jeito da gente vencer isso aqui rapidinho, né? Porque tá cada vez mais chato isso aqui. Tá. Deixa eu só olhar uma coisa. Como é que tá a relação diplomática postura? Exatamente a postura que eu quero saber. A França e a Grã-Britanha não estão dos melhores. Eu consigo melhorar a relação com vocês? Consigo. Melhor aí. A Grã-Britanha daqui a pouco. Isso aqui é quem? Amboaja. Que é meu puppet, certo? Por isso que ele tá aqui. Tamo indo. Agora a gente tá empurrando com certa facilidade. E o Vital tá vindo aqui pra cima, ok? Vamos lá, galera. A gente tá empurrando esses caras. Essa batalha aqui é mais uma ganha. Beleza. Depois vai ficar faltando só a China, né? Depois vai ficar faltando a China. Isso aqui é uma defesa? É uma defesa. O povo brasileiro a gente tá segurando 30. Legal. Legal. A gente não precisou aumentar a taxa, só precisou diminuir algumas coisas aqui. Então, assim... Não foi tão danoso, né? Eu diria. Ah! Deixa eu olhar uma coisa aqui, galera. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que tá? A população tá diminuindo, cara. Tem um monte de plantação aqui contratando. A população tá diminuindo. E o decreto tá ativo, não tá? O decreto tá ativo. Migração aqui. Uai. Campanha de migração. Mesmo assim tá negativo. Uau. O mercado agora tá faltando dinamite. A gente tá fazendo lá a indústriazinha na química. E essa indústria química, eu acho que vai conseguir prover dinamite pra gente, certo? Isso. Então, prover dinamite aí pra gente, por favor. Pra fazer a gente usar isso. Como é que tá com carvão, cara? Faz tempo que a gente não olha isso. Um chumbo. Carvão e chumbo. A gente precisa. Então, vamos lá. Recursos... Eu quero... Vamos com chumbo primeiro? Vamos lá. E carvão. Vou espalhar esses carvões. Beleza. Há um monte, mas eu vou dar uma espalhada neles. Vocês estão com a última tecnologia. Não tô usando isso aqui, mas eu não quero... Matar a galera. Isso aqui é burra-vapor. Que é uma boa ideia. Isso aqui é transporte ferroviário. Tá ok. Parte ferroviário. Lava portão vez. O restante tá ok. Eventualmente a gente quer colocar isso aqui. Acho que sim. Por enquanto é isso. Deixei. Mais um avanço acontecendo. Cara, chumbo tá muito caro. A gente precisa fazer estaleiro também. Oh, Deus. Indústria, estaleiro. A gente só tem aqui na Bahia? Aparentemente sim. Mais dois lá. Segurar o preço dos clippers. A gente só, o que você tá fazendo? E você, o que você tá fazendo? E você, o que você tá fazendo? Tendo aqui com o Vital. O Pierre, por favor. Avança esse frate aqui. É isso, né? O que tá rolando? Elite intelectual com dificuldade pra achar papel barato. Sobre essa importação, não. Tá bom, vai. A gente importa algum papel aqui. Se alguém tiver papel pra vender, a gente quer. Não sei com você, não. Não precisa configurar com Deus. Incluímos. A galera ficou feliz. Mais um avanço que não acontece. Tá, isso aí a gente já deu jeito. Isso aqui a gente vai dar jeito daqui a pouco. Clipper a gente já deu jeito. Isso aqui também. E aqui a gente não avançou de novo. Ah! Velho do céu, qual que é a dificuldade de avançar ali, né? 25 dias. Deixa eu aumentar a velocidade. Deixa eu chegar esses 25 dias logo. Eu quero ver se a gente tá conseguindo avançar ou se não está. E o porquê, né? Em teoria, avança. Só que daí tem uma galera da China chegando aqui, ó. Tem muita gente. Só que em teoria dá uma esvaziada aqui, né? Só que eu tô perdendo a defesa, né? Matar a real, velho. Avança, avança esse ponto. Tá. Colocar um exército ali, você vai perder a defesa. Ou não. Deixa ele perder aquela batalha ali, a gente coloca ele pra defender aqui. Acabando. Perde a batalha. Ok. Agora você vai vir defender... Essa região. Ver se você consegue defender. É muita gente. É muito chinês. Meu Deus. Dainan caiu. Ok. E agora toda a galera tá aqui, né? Beleza. Uh, a gente já tá perdendo a defesa. What the hell? Eles são com menos 32 pra aceitar, apesar dos 18 de War Reparations. Tem 101 regimentos meus aqui agora. Só que eu vou ser expulso. Ou não. Daí a gente vai ter que fazer a invasão. Certo? É, exato. Ok. Vamos começar a melhorar a relação com você. E vamos pegar o Silviano. Aliás, você. A gente vai... Na invasão naval. Faz aqui com o Silviano. Aliás, não. Faz aqui mesmo com o Silviano. E agora isso aqui vai esperar uns dias, né? Ok. Então agora, galera, é lidar com o problema China, né? Será que a gente vai conseguir? I don't know. Vamos tentar. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio a gente volta tentando bater na China, né? Não sei se vai ser possível, mas é isso. Mas por isso, você precisa ir comigo. Um abraço, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.